Sucesso! Para, tchê, coquinha! Quantas vezes vai errar Até descobrir que o certo era o meu? Quantas noites vai virar Até perceber que nunca me engano Esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Eu crescer de ser o seu despertador E o que virar, se virar, ninguém sabe A minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida Posso ser sua saudade mais doida E o que virar, se virar, ninguém sabe Minha paz tá na paz que me cabe Eu crescer de ser o meu amor da sua vida Já saudade, já saudade, já saudade Galera da F250, deu uma da noite e joga O repertor mais gostoso do Brasil Bora, tchê, coquinha! Bora aí! Oh, quantas vezes vai errar Até descobrir que o certo era o meu? Até descobrir que o certo era o meu? Quantas noites vai virar Até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Eu crescer de ser o seu despertador E o que virar, se virar, ninguém sabe Minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida Posso ser sua saudade mais doida E o que virar, se virar, ninguém sabe Minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida Posso ser sua saudade mais doida E o que virar, se virar, se virar, oh Tá na paz que me cabe Amor da sua vida Sua saudade Quantas vezes vai errar Até descobrir que o certo era o meu? Uma camisa esconde o peito arranhado E um arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheio de cabelo No caminhão da voz No telefone tom Onde é que cê tá? Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens E arrumando a posição do banco O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Ei amor, tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Não faz sentido Mente sorrir Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso O caminhão da voz O telefone tom Onde é que cê tá? Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens E arrumando a posição do banco O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Ei amor, tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mente sorriso Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso Chama aqui o repertório mais gostoso do Brasil Oxa! Escuta aí, ó No dia que cê deu a louca Quis uma vida louca Dispensou minha boca Quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim É casa, sim, é pai E nele, eu te atendendo Você vai chorar Chora, cê vai perceber Quem nunca me esquecerá Não, não, não me esquecerá Arrebentando a guitarra É que a Zezinha é pai O beijo nem compensa Que os pega é pai E o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando não vou te atender Luta atendendo você vai chorar Chora, cê vai perceber Chora, cê vai perceber Quem nunca me esquecerá Não, 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 não me esquecerá Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando não vou te atender Luta atendendo você vai chorar Chora, cê vai perceber Quem nunca me esquecerá Não, não, não me esquecerá Chora, cê vai ver o repertório mais gostoso do Brasil Oxão No dia que cedeu a louca Quis uma vida louca Dispensou minha boca Quis largar de mim E quem perdeu que chora E quem achar que ouve Porque o quê? Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu compro pior bar Medi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca Liga o fã da Cibro Mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca Liga o fã da Cibro Mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Esse B.O.A. é meu E quem perdeu que chora E quem achar É isso aí mesmo Vai Porque hoje eu vou sair sem radar Como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca Liga o fã da Cibro Mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca Liga o fã da Cibro Mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Joga, joga Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca Liga o fã da Cibro Mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca Liga o fã da Cibro Mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Esse B.O.A. é meu Eita Oi Quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu Tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Que você tá fazendo falta O coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Se eu tenho mais Se eu grito Volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Se eu tenho mais Se eu grito Volta Isso me revolta Isso me revolta Reapertório Mais gostoso Sobracinho Joga, joga, joga Escuta aí Oi Quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu Tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Que você tá fazendo falta O coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu Eu Quero Eu Queria não ligar Ignorar você Eu Queria gritar Se eu tenho mais Se eu grito Volta Isso me revolta Eu Queria não ligar Ignorar você Eu Queria Gritar Se eu Tenho Mas se eu Grito Volta Isso me revolta Joga, joga Eu queria não ligar, ignora você Eu queria gritar, só tenho, mas se eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar, ignora você Eu queria gritar, só tenho, mas se eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Pode chamar-lhe acidente Pode espalhar que eu não presto Pode medir pra gerar, e a gente é só sexo Você fala mal, mas depois você me liga Que na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor que sou eu O que sua boca chega é Eu sou o erro que dá certo A raiva que você quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que você quer por perto A raiva que você quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo Você fala mal, mas depois você me liga Você fala mal, mas depois você me liga Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que você quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que você quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que você quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca Olha só o livro gostoso É 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 Se eu mando o que eu penso a gente não volta E a foto dela sombra e não E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda 29 E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra luz Mas eu chego perto E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra luz Mas eu chego perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde a assumir E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Se eu mando o que eu penso a gente não volta E a foto dela sombra e não E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda 29 E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra luz Mas eu chego perto E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra luz Mas eu chego perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde a assumir E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Chega uma hora que o coração Não bateu Aguenta, perde a luta entre a razão e o sentimento E a boca que disse que não Jogar no lixo as palavras que falou com raiva Há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais Eu igual um caranguejo só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Na mesma cama Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais Eu igual um caranguejo só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Joga, 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 joga Eu tanto conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Na mesma cama Céu do balancinho É como eu costumo dizer É lembrar É bebê Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo As sete chaves no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu lhe mandar o mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Da lua cheio da lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu O amor que nem mesmo O amor que nem mesmo O amor que nem mesmo Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu lhe mandar o mais lindo sinal E nesse instante uma luz E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Da lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu O amor que nem mesmo O amor que nem mesmo Tá amassando demais em território inimigo O meu coração só quer paz E você vem com esse sorriso Me desarmando totalmente Bagunçando a minha mente O carro Tem novo nesse seu campo minado Esse coração Tá na linha de tiro e o alvo não aguenta Bate um vermelho vestido preto Cê me arrebenta Já tava te esquecendo É covardia o que cê tá fazendo Esse coração Tá na linha de tiro e você nunca erra Só com esse sorriso você já ganhou a guerra Sou todo seu E aí sou todo seu Tava santo demais em território inimigo O meu coração só quer paz Você vem com esse sorriso Me desarmando totalmente Bagunçando a minha mente De novo nesse seu campo minado Esse coração Joga O batom vermelho vestido preto Cê me arrebenta Já tava te esquecendo Que é covardia o que cê tá fazendo Esse coração Tá na linha de tiro e você nunca erra Só com esse sorriso você já ganhou a guerra Joga Sou todo seu E aí sou todo seu Esse coração O batom vermelho Já tava te esquecendo É covardia o que cê tá fazendo É covardia o que cê tá fazendo Esse coração O batom vermelho Já tá na linha de tiro e você nunca erra Só com esse sorriso você já ganhou a guerra Sou todo seu E aí sou todo seu Tá passando demais Na retória de mim E essa daqui é do repertório mais gostoso do Brasil Bora que eu love nessa de brega Começa a de brega Ela precisa de amor Brother Ela precisa de carinho E atenção Já foi difícil me perder Tão tragicamente Ela não merece traição Preste atenção O que eu vou dizer Se não for fazer ela feliz Ou vai embora ou deixa ela viver Eu tô falando aqui do céu Cuida dela É uma ela Eu tô falando aqui de cima É porque eu a amo ainda Eu tô falando aqui do céu Perdoe amor Tente deixado Segue sua vida amor Eu vou estar sempre do seu lado Preste atenção O que eu vou dizer Se não for fazer ela feliz Se não for fazer ela feliz Ou vai embora ou deixa ela viver Eu tô falando aqui do céu Cuida dela É uma ela Eu tô falando aqui de cima É porque eu a amo ainda Eu tô falando aqui do céu Perdoe amor Tente deixado Segue sua vida amor Eu vou estar sempre do seu lado Eu tô falando aqui do céu Cuida dela É uma ela Eu tô falando aqui de cima É porque eu a amo ainda Eu tô falando aqui do céu Perdoe amor Tente deixado Segue sua vida amor Eu vou estar sempre do seu lado Eu tô falando aqui do céu Não pensa de brega Escuta aí ó Irmão Irmão Preste atenção Escuta com calma O que eu vou te falar Ela tá contigo Mas tu corre risco De se machucar Sabe os beijos que ela te dá E os gemidos Que só tá na cama Faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela Digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela Digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Sabe os beijos que ela te dá E os gemidos Que só tá na cama Faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela Digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela Digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela Digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Para Chego aqui Calma Tô sabendo que cê tá de boa Tá leve com essa pessoa Disseram que vocês lembram Parabéns Você achou O amor da sua vida Se não fosse mentir Se eu não te conhecesse também Quer dizer que de um beijo pro outro Seu lado louco Agora tá sim Eu duvido Eu duvido Calmaria demais Nunca fez seu estilo Você gosta de beijo com raiva Com roupa rascada Quebra a barra Você ama essa guerra Quem fica por cima E quem fica por mais Desequilibrada Essa paixão é louca Eu sou a sua Camisa de força Você gosta de força Você gosta de beijo com raiva Com roupa rascada Quebra a barra Você ama essa guerra Quem fica por cima E quem fica por baixo Desequilibrada Essa paixão é louca Eu sou a sua Camisa de força Calma 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 Tô sabendo que cê tá de boa Tá leve Como essa pessoa Quero pegar assim ali Achando que nem briga Parabéns Se achou Amor da sua vida Só eu Se não fosse mentir Se eu não te conhecesse Também Quer dizer que de um beijo Tu é só balancinho Agora tázinho Eu duvido Eu duvido Calmaria é demais Nunca tem o seu estilo Aê, chegou Você gosta de beijo com raiva Roupa rascada Quebra a barra Você ama essa guerra Quem fica por cima Quem fica por baixo Desequilibrada Desequilibrada Essa paixão é louca Eu sou a sua Camisa de força Você gosta de beijo com raiva Roupa rascada Quebra a barra Você ama essa guerra Quem fica por cima E quem fica por baixo Ter se equilibrada Essa paixão é louca Eu sou a sua Camisa de força Tiago aqui no real Tiago aqui no real Tiago aqui no rei Repertório mais gostoso do Brasil Esse carro tá bebendo menos do que eu E essas moedas tão valendo mais do que esse meu coração Joga, 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 joga E esse carro é sem açúcar Tá menos amargo que a minha vida E a cada trago que não te traz Eu alivio a dor e bato as cinzas Escuta aí, ó Entre o ar, paligotina Tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu tô dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade É a droga do seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Mulher O coração é apaixonado E esse carro é sem açúcar Dá menos amargo que a minha vida E a cada trago que não te traz E a cada trago que não te traz Eu alivio a dor e bato as cinzas Escuta aí, ó Seu amor Entre o ar, paligotina Entre o ar, paligotina Tem você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu tô dependente E se eu tô dependente E se eu tô dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade É a droga do seu amor Entre o ar, paligotina Tem você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu tô dependente E se eu tô dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade É a droga do seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor, mulher Que é errado também na minha cara Mas sei bem o porquê eu vou Sem querer me colocar no lugar dele Mas acaba que eu tô Sendo o terceiro coração de um amor E só cabe dois E o que preocupa é o que vem depois E quem me garante Quem não vai fazer comigo O que tá fazendo com ele nesse instante Largando amor para amar amante E quem me garante Quando é da gente Quando é da gente a novidade Deixa de ser interessante Eu te encontrar nesse quarto alugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado Me diz como é que ama desconfiado Quer viver com o olho apagado E o outro aceso Até na hora do beijo Te encontrar nesse quarto alugado Te encontrar nesse quarto alugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado Quer viver com o olho apagado E o outro aceso Até na hora do beijo E quem me garante Quem não vai fazer comigo O que tá fazendo com ele nesse instante Largando amor para amar amante E quem me garante E quem me garante Quando é da gente a novidade Deixa de ser interessante Eu te encontrar nesse quarto alugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado Quer viver com o olho apagado Quer viver com o olho apagado E o outro aceso Até na hora do beijo Te encontrar nesse quarto alugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado Quer viver com o olho apagado Quer viver com o olho apagado E o outro aceso Até na hora do beijo Quem tem tudo Quem tem tudo Eu nãoảo não Eu nãoảo não Tô aqui, vivendo de expectativas Magoando minha ferida, lembrando de você A saudade quando bate é se empinar É impossível de suportar A cada poste eu aumento o meu problema Pra não te bloquear, vou só silenciar Tô sentimentalmente abalado É impossível de superar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de postar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de postar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Não deixou de te amar Tô aqui, vivendo de expectativas Magoando minha ferida, lembrando de você A saudade quando bate é se empinar Tá impossível de suportar A cada poste eu aumento o meu problema Pra não te bloquear, vou só silenciar Tô sentimentalmente abalado Tô sentimentalmente abalado Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de postar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Não deixou de te amar Eu cansei Tomei a decisão que ia mudar de vez Eu já sofri demais com quem agora é ex Fazer tudo por ela e fazer outra vez Não segue sua vida como você fez Desperta a dor da vida, já tô com aqui Sem modo de soneca pra voltar pra mim Não sei de ler a página do mesmo livro E acreditar que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo é estar bem comigo Eu vou viver na solteiriz Tomando umas cachaça, uma doce de uís A semelhade é lado, uma doce de x Já te servi demais com isso aqui de mim Mesmo me consumir é melhor assim Eu tô tomando uma doce de uís Eu tô tomando uma doce menina pra cuidar de mim Desperta a dor da vida, já tô com aqui Sem modo de soneca pra voltar pra mim Eu sei de ler a página do mesmo livro E acreditar que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo é estar bem comigo Eu vou viver na solteiriz Tomando umas cachaça, uma doce de uís A semelhade é lado, uma doce de x Já te servi demais com isso aqui de mim Mesmo me consumir é melhor assim Eu vou viver na solteiriz Tomando umas cachaça, uma doce de uís A semelhade é lado, uma doce de x Já te servi demais com isso aqui de mim Mesmo me consumir é melhor assim Eu tô tomando uma doce menina pra cuidar de mim Eu tô tomando uma doce menina pra cuidar de mim No nosso melhor momento Você pediu um tempo Aí já deu, não tava preparado Me olhou de um jeito disfarçado Se me lembro bem Se tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem preciso falar Tá estampado na cara E tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Se me lembro bem Se tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem preciso falar Tá estampado na cara Que tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Que tá com saudade do meu jeito de fazer amor Eu tô bem melhor do que cê me deixou Eu tô bem melhor do que cê me deixou Se tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não sei o que estar acontecendo Para agir assim Tão indiferente, não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado e nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado por essa paixão Eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama, se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta a felicidade Não há palavras que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo Vivo bebendo de bar em bar E a todos que passam eu começo a gritar Ei você me dá álcool 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 Ei você me dá álcool 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 Qualquer coisa que contém álcool pode me dar Eu tô bebendo é tua Cachaça, whisky, cerveja Só não pode ser zero Aí sim, um cabelo do Rio Eu sou um iniciado em álcool Eu sou um alcoólatra sumido Então se você quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo Pode me dar álcool na garrafa Então se você quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar Negra linda, meu Deus, parafrase, trolo é o nome dela Menina, serizica, cerveja, boca, cinderela E quando ela passa não tem que não olha Coração de zero a mil na mesma hora É inevitável, mas eu gosto de você Taís Kankara já deu pra perceber Já deu pra perceber Já deu pra perceber E quando ela passa não tem que não olha Coração de zero a mil na mesma hora É inevitável, mas eu gosto de você Taís Kankara já deu pra perceber Já deu pra perceber Já deu pra perceber Negra linda, meu Deus, para trânsito É o nome dela, menina C Ela se reúne, vão explodir o carro forte Ela já chega preparada, sua Glock não dá falha Essas minas da rajada, quem tem medo fica em casa Ela vem bota no Malibu, com a melhor calça da Pitbull Perfume que ela usa, não dá pra peitar Essas minas vem trajada, consciente, ficou em casa Doida é quem peita Ela nunca anda sozinha, vagabundo perde a linha Chegando de Glock na bolsa, os moleque com cara de trouxa Ela foi pro crime de batom na boca, e os mano pensando que ela tá de toque Mas respeito com essas garota, hoje tá curtindo, amanhã tá na boca Da vida é só ela que sabe, só ela entende, tá na melhor fase Bandida de Glock, tenta a sorte, tenta a sorte Bandida de Glock, tenta a sorte, tenta a sorte Ela se reúne, vão explodir o carro forte Ela se reúne, vão explodir o carro forte Bandida de Glock, tenta a sorte Hoje só quero agradecer Minha mãe me viu cantando na TV Isso não faz sentido pra você Só os que conhecem vai saber, pode crer Hoje só quero agradecer Minha mãe me viu cantando na TV Isso não faz sentido pra você Só os que conhecem vai saber É que o mundo girou Papai do céu abençoou O funk tocou O gato acelerou É que o mundo girou Papai do céu abençoou O funk tocou O gato acelerou É que o mundo girou É que o mundo girou Papai do céu abençoou O funk tocou O funk tocou O gato acelerou O gato acelerou É que o mundo girou É muita melodia papai Boa tardeтер Boa tarde Boa tarde Boa tarde Hoje é clancho e glória, existe tanta coisa acontecendo lá fora E a gente segue embaixo dessa linda proteção Hoje é clancho e glória, existe tanta coisa acontecendo lá fora E a gente segue embaixo dessa linda proteção A casa é simples, mas o anjo da morte não é de que não Já mandei passar o sangue do cordeiro em frente ao meu portão Hoje é clancho e glória, existe tanta coisa acontecendo lá fora E a gente segue embaixo dessa linda proteção Hoje é clancho e glória E a gente segue embaixo dessa linda proteção 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 Diretamente de Los Lens, DJ Kaique Abedo, Bugatti na voz Quando ela dança ela muda o clima, desce e sobe sem parar Ai que novinha adrenalina, essa menina quer dançar Ela quer dançar, ela faz papo, ela quer dançar papapapum Ela quer dançar, ela faz papo, ela quer dançar papapapum Ela quer dançar, ela faz papo, ela quer dançar papapapum Ela quer dançar, ela faz papo, ela quer dançar papapapum E aí, DJ Kaique Abedo, só lança as bravas, moleque, vega Quando ela vem dançando, ela vai dançando Quando ela dança ela muda o clima, desce e sobe sem parar Ai que novinha adrenalina, essa menina quer dançar Ela quer dançar, ela faz papo, ela quer dançar papapapum Ela quer dançar, ela faz papo, ela quer dançar papapapum Aie que novinha adrenalina, essa menina quer dançar Tempo de Abendm незame la tragédia, ela quer dançar